Um rapaz de 25 anos, ele foi morto a tiros dentro de um carro na cidade de Manhã Sul. A ação criminosa que vitimou o Luiz Otávio Fernandes foi registrada perto de uma praça no bairro Baixar da Lei. Execução! A Alessandra Garcia chega com informações desse crime de Manhã Sul. Por favor, Alessandra, bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui nessa edição do Balanço Geral. Então, Nico, de acordo com as informações da polícia, o Luiz Otávio Fernandes, ele foi morto a tiros dentro do carro onde ele estava. Ele estava próximo à Praça José Adolfo Assad, também conhecida como Praça do Skate, no bairro Baixada. Os assassinos, eles chegaram de motocicleta, conforme essas informações da polícia, e então dispararam contra a vítima que morreu ali mesmo no local. A perícia encontrou 13 cartuchos ali naquela cena do crime. O tenente da Polícia Militar, o Marcos Vieira, ele conta pra gente outros detalhes a respeito desse caso. Vamos ouvir. Imediato, as equipes deslocaram, localizando essa vítima dentro do veículo, acionada aí o serviço de atendimento, né, do SAMU, e Corpo de Bombeiros, e que constataram o seu óbito. As primeiras informações, segundo testemunhos local, né, esse veículo passava sentido à rodoviária, quando foi abordado por um motocicleta da cor preta, ocupado por dois indivíduos, sendo que o garupa teria descido desse veículo e abordado o carro e já começaram a efetuar os disparos, né, os quais aí ceifaram a vida dessa vítima. Informação também que haviam mais duas pessoas dentro desse veículo. E essas duas pessoas, dois indivíduos sexo masculino, teriam saído correndo, né, diante da situação, tomando rumo ignorado. As equipes estão trabalhando para identificá-los e trabalhando também em busca aí de informações sobre a autoria, né, e a motivação do crime. Nós acabamos de ouvir aí, então, o tenente, né, o tenente que conversou conosco, o Marcos Vieira, e de acordo ainda com a polícia civil, aliás, com a polícia militar, perdão, Nico, de acordo com a polícia militar, o Luiz Otávio, ele era morador do bairro Francisco de Assis, e ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Então, a polícia avalia, né, a polícia, na verdade, investiga se esse é um dos motivos, ou um dos possíveis motivos aí que podem ter ocasionado esse assassinato. Os criminosos continuam sendo procurados pela polícia. Eu volto com você no estúdio, Nico. Obrigado, Alessandra. Qualquer informação, quem tiver, passa no 181, não diz que denúncia, né? É, vem numa praça, crime, numa praça, né? É, vem numa praça, crime, numa praça, crime, na verdade, crime, na verdade, crime, na verdade.